Olá, bem-vindos, bem-vindos à vida. Hoje esta live propõe-se responder à pergunta o que é que te impede de ser sucesso? E a pergunta é mesmo, tu queres ser e ter sucesso? Olá, Olá a todos, boa noite a vocês que estão a entrar, Carmen, todos aí que estão a começar, a conectar-se. Obrigada pelos corações, pelas entradas. Então eu sou Ana Pedroso, transformadora de vidas e de empresas. Aliás, eu vou trazer muitas novidades nos próximos dias, nas próximas semanas, porque eu percebi que ao longo deste meu percurso de transformação, de ajudar pessoas a serem felizes, eu primeiro tinha que ser feliz. E a pergunta de hoje é outra pergunta que me fazem muito nas minhas mentorias e atendimentos. Olá, bem-vindos a todos que estão a entrar aí neste direto, nesta live, também com um convidado especial, o professor Wallace Lima, que em breve vai estar aí também conectado. Então, a todos que estão agora a entrar e aqueles que vão ver o vídeo posteriormente, bem-vindos. Bem-vindos à vida, bem-vindos àquele espaço onde o sonho pode acontecer. Foi como aconteceu comigo. A Ana Pedroso nem sempre foi feliz, mas eu hoje trago a pergunta, uma das perguntas, mais outra pergunta, que me fazem mais em consultório e que me dizem assim, ô Ana, como é que eu posso ter sucesso? Como é que eu posso ser sucesso? Como vocês sabem, o sucesso, como tudo na vida, é muito subjetivo. Tudo na vida é subjetivo. Porque a maneira como cada um olha o mundo é diferente. Como cada um sente o mundo é diferente. Agora, cada um de nós traz potencialidades, traz dons, traz recursos únicos. Então, nesta sensibilidade das potencialidades e dons únicos, nós temos que perceber, primeiro, vamos buscar caneta, lápis, papel e escrever o que é que é o sucesso para cada um de nós. Porque vendem-nos, desde muito pequeninos, que sucesso é ter? Que sucesso é ter uma casa? Que sucesso é eu andar toda a vida para pagar uma casa? Que é andar toda a vida para pagar um carro? Até ter uma segunda casa de férias? Então, desde muito pequeninos, que nos traçam algumas orientações que, se calhar, nós nunca pusemos em causa, se é isso que nós queremos verdadeiramente na nossa vida. E, às vezes, confundimos conceitos. Porquê? Como nos traz a programação neurolinguística. Muitas vezes, generalizamos. O que é que é isto da generalização? Imagina que vos acontece um acontecimento, uma situação na vossa vida. Uma situação que vocês... foi traumática. Essa situação não a podem generalizar para os outros. Aconteceu-vos a vocês porque faz parte do vosso percurso, da vossa experiência, do vosso passado e aquilo aconteceu-vos porque era certo acontecer na vossa vida. Porque vocês, de facto, puseram-se a jeito para essa situação vos acontecer. Não foi azar nem sorte. O que é que eu quero dizer com isto? Tudo começa dentro de nós. A sorte ou o azar é uma escolha que cada um faz para ser e ter sucesso. Porque o sucesso é o estado. É como a felicidade. Por isso, quando nós generalizamos uma situação que nos aconteceu na nossa vida para outros, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a querer controlar a vida do outro e estamos a entrar em ilusão. Que é o que a maior parte de nós é onde vive. Então, quer dizer, por me acontecer uma situação a mim, vai ter que acontecer ao outro? Não. Por sucesso, para mim, é ter uma casa. Para o outro, ter uma casa, um carro ou um cargo que me dê estatuto ou que me traga alguma referência e algum reconhecimento. E se é sucesso, pode não ser. Por isso, quando as pessoas me pedem mentoria para realizar o seu sonho, para reconhecerem quem são, a maior parte das pessoas esquece-se de si próprio e há momentos da sua vida que se esqueceu de si, que deixou de se amar, que não está bem com o seu corpo, não está bem com quem é. Mas, verdadeiramente, a maior parte de nós não sabe quem é. Então, como é que nós queremos ser sucesso e liderar outros, outros a ser sucesso, se nós próprios não estamos disponíveis em aprendermos mais, no autoconhecimento, em percebermos quem somos, o que é que nós temos para trabalhar, que o outro, o espelho, nos está a mostrar. E a maior parte de nós trabalha, 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 trabalha e nunca pôs em causa o que é que está a fazer da sua vida. Então, este tema é um tema muito interessante, porque a maior parte de nós, porquê é que vive? O que é que nos traz brilho ao nosso dia-a-dia? O que é que, verdadeiramente, o ser humano quer mais no seu dia-a-dia? É uma pergunta que eu vos deixo, para sermos e para termos sucesso. Primeiro, o primeiro passo é vocês escreverem o que é ser e ter sucesso para vocês. E não se limitarem ao que é sucesso para o outro. Muitas vezes, nós modelamos pessoas porque acreditamos nelas e achamos que aquelas pessoas são um modelo para nós. Então, vocês podem olhar para essas pessoas e referenciarem o vosso sucesso de acordo com essa modelagem. Mas não quer dizer que esse seja o sucesso alinhado com aquilo que vos faz ser felizes. Porque a expectativa que nós colocamos no nosso dia-a-dia é que vai ser referência dos resultados que nós temos na nossa vida. E nós somos seres de resultados porque somos seres duais. Mais tarde ou mais cedo, quando eu andei e tirei a licenciatura em gestão de empresas, e quando eu dava em contabilidade e em outras cadeiras que eu tive, analítica, e me diziam assim, o grande objetivo do ser humano, da empresa, do empreendedor, é ter lucro. A minha pergunta é, será que nós andamos aqui na vida para ter algum lucro? Será que sucesso é lucro? Eu deixo esta reflexão porque eu não quero generalizar a minha experiência à vossa vida. Aliás, eu trago estas lives porque eu encontrei a minha missão após muitos e muitos anos de vida em que eu estava triste, frustrada, com muitos medos, com muitas dúvidas e de uma vez por todas assumi. Primeiro, quem sou? Eu sou alguém que quer ser feliz, que os meus estados da consciência aumentam à medida que eu vou evoluindo. O que é que isto quer dizer? À medida que eu me disponibilizo a conhecer melhor, eu aumento a minha felicidade através do conhecimento e das práticas que eu pratico no meu dia a dia com esse conhecimento. Então, eu vou ter os resultados porque eu comprometo-me. Então, quer dizer que a minha felicidade, o meu sucesso, aumenta na proporção em que eu própria me comprometo a evoluir, a estudar mais, porque comigo é através do estudo e da prática desse estudo. Eu leio um livro, eu ouço uma palestra, eu ouço uma frase que até me faz sentido. Será que eu pratico essa frase? E aquilo que eu vos estou a trazer são práticas que vocês já podem colocar no vosso dia a dia como uma disciplina em que se eu ouvir alguma frase, eu ler um livro, eu for a uma palestra e conseguir captar aquilo que é certo para mim, para eu ser e ter sucesso, porque é que eu não pratico? Então, essa é a proposta que eu também vos deixo hoje. Em primeiro lugar, não generalizarem o que é que é sucesso, o que é que é melhor para vocês. Pode não ser o melhor para o outro. Aceitarem exatamente o outro como ele é, dando sempre a vossa opinião. Porque o que é que traz resultados neste sucesso que também é palpável? Através de resultados. Aquilo que verdadeiramente nós temos que fazer é o que é que praticamos que já acreditamos. E se nós não estivermos a praticar nada, os resultados não vão chegar. A nossa energia e a nossa atitude, ela vai referenciar o nosso nível de sucesso. Eu chamo aqui o nosso convidado especial, que eu estou a ver que chegou aqui também à nossa live de hoje. É um convidado muito especial da alma, que entrou na minha vida, que empodera pessoas, que traz também muita felicidade e sucesso. Então, ele vai estar connosco no dia 17 e também está, vem-vos trazer hoje alguma referência como é que nós podemos curar a nossa vida, como é que nós podemos dar o salto quântico. Mas ele vem-nos falar como é limitante a nossa escassez, a nossa forma como nós também vemos o mundo e estamos no mundo e depois assumimos esse mundo. Então, eu já vos dei alguns passos, algumas referências que vocês podem praticar, mas eu agora vou convidar aqui também o meu convidado especial, que honro muito, que agradeço profundamente o professor Wallace Lima pelo seu trabalho, pelo ser maravilhoso e pelo sucesso que já tem também, que é um exemplo para todos nós. Então, eu vou convidá-lo aqui, eu vou convidá-lo aqui na minha rede. Deixem-me ver, isto é muito bom, porque... Deixem-me experimentar, se eu consigo convidar aqui o meu amigo, convidar, vou adicionar... Acho que vamos ter aqui em direto... Já estou a adicionar... Aqui o nosso querido professor Wallace Lima. E, antes dele entrar aqui também connosco, está a ligar, está a chegar... Oi, tudo bem, querida? Olá, bem-vindo. Deixou dar só uma... Sim, está a... Obrigado, obrigado. Deixou dar só uma arrumada aqui, porque eu estava com o celular na vertical e aí, quando ele entrou, entrou na horizontal. E agora estou... Sim, é isso mesmo. Deixou arrumar o tripé aqui, para ver se fica ok. Você está me vendo bem aí? Sim, estamos todos vendo muito bem. Então, bem-vindo, bem-vindo. No dia 17, vamos ter a honra de o ter pela segunda vez aqui em Portugal. Vem fazer um workshop também no Instituto Anamiki sobre o salto quântico e como é que nós podemos curar a nossa vida. Então, Wallace, o que é que nos quer também inspirar? E muitas pessoas me estão a perguntar o que é que podem... Como é que podem dar o salto quântico, mas o que é que podem ir buscar ao workshop que vão fazer consigo? Bom, Ana, primeiramente, um prazer, um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma alegria estar podendo voltar a Portugal pela segunda vez esse ano. E o que me motivou a fazer esse workshop foi exatamente a convivência com pessoas que moram em outros países. E eu procurei identificar as suas dores. Ou seja, quais são os pontos que identificam as pessoas que moram em outros países e também as pessoas que são nativas dos seus países que estão em busca de ter uma vida mais digna, uma vida onde elas possam prosperar em todas as áreas. Você estava falando de sucesso aí. Eu tenho um sucesso de uma visão mais abrangente, né? Porque, normalmente, na nossa civilização, as pessoas costumam só associar o sucesso ao ter dinheiro. Não tem nada de errado em ter dinheiro. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Porque, às vezes, tem pessoas que estão muito endeiradas, mas estão muito infelizes. Então, a gente precisa ampliar essa visão de sucesso. E aí, a minha motivação de trabalhar esse workshop tem muito a ver com esse trabalho, Ana, que eu venho fazendo. Você acompanhou o curso de coaching quântico aí em Portugal. Eu rodei muitas cidades no Brasil. Tive muitas trocas, muitas experiências, né? Eu sempre digo às pessoas que, se você quiser acelerar o seu aprendizado, você ensine. É a melhor forma de você ensinar. Então, eu fiz vários cursos e, cada curso, eu me renovo, né? Porque eu conheço pessoas novas. Aquilo que eu ensino, eu aprendo cada vez mais aquilo que eu estou ensinando, né? E aí, eu também vou identificando onde é que estão, digamos assim, as lacunas, né? As lacunas onde as pessoas estão emperradas na vida delas, né? E tudo isso tem a ver com a visão mais ampla, né? Uma visão de olhar para a vida como tudo. Então, quando eu digo cura em sua vida, né? É esse olhar mais amplo, né? Porque, às vezes, a pessoa está querendo curar lá um sintoma de uma doença, está querendo curar outra coisa aqui, está olhando para as partes, né? Só que as partes, elas normalmente são o grito da alma, às vezes, que está sofrida, né? E aí, essa alma, ela explode em alguma parte do corpo, né? Mas, assim, é uma totalidade, na verdade. Então, eu estou muito... Meu trabalho hoje está muito voltado, cada vez mais, para essa visão de curar a vida, né? Ou seja, de curar a nossa essência, de criar a reconexão, de se fortalecer internamente, de que a vida tenha sentido, né? Ou seja, as pessoas buscaram significado em viver, né? Ou seja, um propósito de viver, de fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que ama fazer, entendeu? Então, esse workshop, eu vou tratar exatamente trabalhando essas questões de empoderamento pessoal, de autovalorização, de elevação da autoestima, porque a grande questão é que a gente precisa criar um hábito de se alugiar, de se amar, né? Ou seja, a gente precisa criar um hábito de gostar da gente, né? Porque fica difícil a gente querer resolver esse problema do mundo quando a gente não consegue resolver o nosso problema, quando a gente não se gosta, quando a gente não se cuida, né? Então, eu vou focar especificamente nessa questão do autocuidado, da autocura, onde, nessa visão mais ampla, onde a gente precisa entender que a nossa vida, eu vi em algum lugar algo que diria, falando assim, que a nossa vida é o maior ritual de passagem que nós podemos viver. é o viver, né? É o viver de maneira consciente. Então, se a gente vive de maneira consciente, a gente, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente vai tirar um aprendizado, né? A gente para de reclamar, para de se queixar e começa a tirar o aprendizado daquilo, buscando, né? Nesse aprendizado, exatamente, está buscando ocupar esses espaços, né? Que muitas vezes são lacunas que faz parte do nosso aprendizado, mas quando a gente olha só para a dor, para o sofrimento, a gente fica prisioneiro dessa dor, desse sofrimento e não aprende, não evolui, não salta, não vai, não leva a vida para o próximo nível. Então, eu vou estar trazendo, Ana, exatamente essa possibilidade da gente viver uma vida que faça sentido, né? E que a gente tenha esse foco mais amplo da cura, na cura da nossa integralidade. Olha, Wallace, nós podemos dizer que essa totalidade, e nós conseguirmos descobrir a totalidade em nós, pode ser uma forma de sermos sucesso? Sem dúvida alguma. Aí, sim, esse é o sucesso na forma mais ampla, né? Na forma mais ampla. Porque aí a gente vai, a nossa transformação, ela vai gerar benefícios, não só para a gente, que é importante a gente primeiro gerar benefícios para a gente provar daquilo que a gente cria e que vê que faz sentido. E a gente vai perceber que, ou seja, quando a gente se transforma e quando a gente tem esse autoinvestimento, investe nesse autoconhecimento, a gente vai, o nosso sucesso vai se amplificar. Porque a gente vai poder compartilhar isso com outras pessoas, a gente vai ajudar o mundo a melhorar, né? Então, essa é a visão, eu compartilho muito da visão do sucesso de Ogananda, né? Que ele fala muito assim, olha, a melhor forma de você avaliar uma pessoa de sucesso é se o que ela está fazendo, está contribuindo, não só para ela ser uma pessoa melhor, mas para o mundo melhor. Porque aí a gente sai do olhar para o nosso umbigo, ou seja, aquilo que a gente faz melhora o mundo. Ou seja, não é só voltado para a gente, não é só para a gente prosperar financeiramente. Podemos prosperar financeiramente, não tem nada errado com isso, faz parte do sucesso também, o aspecto material da vida é inerente também, né? No entanto, não é só isso. Então, quando a gente consegue prosperar financeiramente, quando a gente consegue prosperar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a gente traz um sentido, né? A vida fica divertida viver, em vez de ficar sofrido, né? Porque o que tem hoje, Ana, é muito sofrimento, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que fez um comentário no vídeo meu no YouTube, eu estou para responder, mas se você olha o nível de sofrimento muito profundo, as pessoas estão sofrendo muito. Esse ano, particularmente, nós recebemos muitos e-mails de pessoa tentativa de suicídio, tanta coisa, tanto sofrimento, tanta depressão, então isso está voltado, a razão disso é uma desconexão, né? É uma vida que precisa ser curada. E aí, quando a gente passa a ter esse olhar mais amplo, a gente olha para o ser humano, né? Não fica olhando para o sintoma, para uma parte que está dolorida, aquela ferida ali é uma denúncia de que, na totalidade, a gente precisa olhar para o todo, né? E aí, com isso, à medida que a gente traz isso como uma prática de vida, né? As pessoas vão se empoderando e elas vão percebendo que esse sucesso elas constroem no dia a dia, quando elas se olham no espelho e dizem eu me amo, eu me aceito, eu sou uma pessoa maravilhosa, entendo? Quando ela se autovaloriza, quando ela passa a gostar de si, se cuidar mais, então o sucesso parte dessa relação direta que a gente tem consigo, né? Se a gente está bem consigo, então isso, a gente espelha no mundo, né? Essa relação que a gente tem conosco, né? Nem sempre foi assim, ou seja, a consciência que o Wallace tem hoje é muito acho que às vezes há pessoas que, quando não ouvirem falar, acham que as nossas práticas sempre foram assim e que nós, no nosso dia a dia, fomos sempre felizes e que estamos sempre fantásticos. A partir desse momento, o Wallace começou a perceber que podia ser o responsável pela sua vida, pelo seu processo e pela sua felicidade. Quando é que isso aconteceu? É, essa pergunta é muito boa, Ana, porque às vezes as pessoas acham que a gente já nasceu assim, né? Na verdade, a gente vai... O aprimoramento, ele é diário. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo todo dia, né? Então, a vida, para mim, é um grande aprendizado, né? Agora, se eu posso falar de um momento de ruptura, Ana, tem exatamente quando eu passei uma boa parte da minha vida, né? Sofrendo, muito sofrimento no nível físico, doenças físicas, doenças emocionais, muita angústia, né? Muita angústia existencial, muita dificuldade de aceitar o mundo, né? Para mim, o mundo era muito doloroso. Eu sofria muito com as dores do mundo. Então, eu vivia querendo resolver os problemas das pessoas, né? Começar pelos problemas dos meus pais. Então, eu tive essa experiência. Então, eu sofria muito com as dores da humanidade, né? Então, eu tinha uma sensibilidade muito aguçada, né? E isso me levava a viver num estado meio que depressivo, assim. De muito sofrimento interno, muito diálogo interno, muita conversa interna infernal que tira aquela sua energia, que tira seu sono, a qualidade da sua vida, né? E aí, eu fui vendo que, assim, toda essa minha preocupação de resolver os problemas dos outros e os problemas do mundo, isso não funcionava, né? Não dava certo. Não dava certo. E, pelo contrário, às vezes, eu tinha situações que eu queria ajudar as pessoas, mas as pessoas não queriam ser ajudadas, né? Então, isso gerava até um desconforto. Então, eu comecei a quebrar a cara em algumas situações. E aí, eu percebi que, na verdade, a grande questão era eu resolver os meus problemas, né? Era se voltar para mim. E aí, foi quando eu fui mergulhando cada vez mais no autoconhecimento. Claro que a descoberta da física moderna, da física quântica e relativística, para mim, foi, assim, um divisor de águas, porque ali eu mergulhei no conhecimento, de procurar entender, de procurar praticar, de procurar fazer experiências com minha própria vida, né? Então, quando isso passou a ter consistência para mim, Ana, eu fiquei muito, assim, apaixonado, né? E aí, a minha vontade de contribuir para um mundo melhor, ela se aguçou. No entanto, ela se aguçou com foco trocado. Antes, eu era focado para fora. E aí, eu passei a focar para dentro. Ou seja, no meu autoaperfeiçoamento, eu disse, não, a questão é, primeiro, eu tenho que mostrar que funciona comigo. Então, é exatamente isso que eu faço com o meu trabalho. Eu trago as minhas vivências, as minhas experiências. Eu falo da minha experiência de vida. Eu não falo do que eu vi, do que as pessoas estão falando, né? Então, aquilo que eu estudo, eu pratico. E aí, o que eu pratico, isso traz consistência para a minha vida e para as pessoas também que acompanham o nosso trabalho, né? Porque é diferente eu falar de que você fez isso, mas é diferente quando eu digo, não, aquilo que a Ana fez faz sentido para mim e eu pus em prática e aquilo deu certo. Aquilo realmente é outra coisa, né? Você viver a experiência. Então, tem sido assim, tem sido assim a minha vida. É um estilo de vida que eu adotei, né? Que tenho compartilhado com muitas pessoas. Fico feliz quando vejo as pessoas também percebendo a importância, né? Porque, na verdade, é uma regra simples. É você cuidar de você, né? Investir em você que aí o sucesso é natural, porque quanto mais você melhora como pessoa, como ser humano, os seus resultados tendem a melhorar e você tende a aprender também com os erros, porque nós erramos, né? Nós erramos. Como seres humanos, nós cometemos erros, nós nos decepcionamos algumas vezes. Agora, a questão é que a atitude muda, né? Nós vamos ficar agora fazendo a pergunta, o que é que eu preciso aprender com isso, né? O que é que eu preciso aperfeiçoar para fazer melhor o que eu fiz, entende? Então, a gente vai sempre buscando esse caminho da evolução, que aí a vida passa a ficar mais, passa a fazer sentido, né? E fica, de certa forma, até divertida. Então, vamos tê-lo no dia 17, na quarta-feira, às 19 horas, em Lisboa. Quem quiser fazer a sua inscrição, pode entrar em contato comigo, com o Instituto Anamiki. Estão aí, vão entrar aí também dados para vocês se inscreverem. Uma mensagem para aquelas pessoas que até já acham que fazem alguma coisa diferente, mas que são super exigentes e cada vez querem sempre mais resultados. Ou seja, há pessoas que já estão a fazer muita coisa, que já foram a muitos cursos e que me perguntam assim, Oh, Ana, mas mais um curso. O que é que é esse curso? Mas eu depois não tenho os resultados e não estou a ver resultados. Um conselho para todos nós, mas principalmente para aquelas pessoas que ainda estão muito agarradas ao resultado, ao racional, à prisão mental, às situações de se eu não tiver um resultado, o que é que eu vou lá fazer? Então, só se eu tiver uma contrapartida, é que eu me inscrevo no curso. Uma mensagem. Olha, Ana, eu gosto muito daquela frase do Sócrates, eu só sei que nada sei. Então, a primeira coisa é as pessoas estarem abertas, estarem humildes para o aprendizado. Ou seja, cada curso desse a gente traz experiências, nós trazemos vivências, nós trazemos reflexões, que muitas vezes mudam a forma que a pessoa vive. Às vezes é uma palavra, às vezes é um exemplo, às vezes é uma experiência. Eu costumo viajar também quando eu, nas minhas viagens, eu também não paro de estudar, de fazer curso. Muitas coisas que eu vou fazer, tem muitas coisas que eu já tenho conhecimento, mas às vezes uma passagem, uma vivência, uma experiência, a pessoa traz um insight, traz algo ali que muda, ou seja, é aquele pingo no i. Então, eu diria às pessoas que, primeiro, se abram para a possibilidade de experienciar algo novo. E a outra coisa é que mantenham sempre a esperança acesa. É muito importante, sempre em um ambiente de esperança, ou seja, de esperança de que tem algo novo, tem algo sempre melhor que pode aparecer a cada dia na nossa vida. E quando a gente se abre para essa experiência com esperança, a gente cria um ambiente interno extremamente favorável para receber. E aí, nesse contexto, as coisas passam, muitas vezes, a serem amplificadas. Então, o propósito desse trabalho é trazer conhecimentos que sejam ferramentas que as pessoas possam utilizar no dia a dia delas para serem pessoas melhores, mais felizes, e, sobretudo, para que elas apontem o GPS para dentro delas no sentido de promover uma cura mais profunda, ou seja, curar a sua própria vida. Esse salto quântico é quando a gente vai para um outro nível e a gente olha aquilo que a gente sempre viu de uma nova perspectiva. Muito bem. Bem, é isto que, para nós, também é ser e ter sucesso. Gostava de partilhar, também, aqui, porque eu, na live de hoje, coloquei aqui uma ferramenta que foi muito importante e que o professor Wallace também conhece muito bem, que refere, também, que é o Ho'oponopono. É algo... Fantástica. É uma ferramenta cientificamente comprovada pelo doutor Lina e que nos traz o upgrade. Mas este upgrade e a proposta do ser e ter sucesso, ela vem de dentro. Então, não há nenhuma ferramenta exterior que nos possa trazer felicidade. Porque a felicidade, ela depende de dentro de nós e também com estas ferramentas que o professor Wallace vem trazer, é importante percebermos que, na prática, depois de praticarmos, nós conseguimos perceber o que é que vem de dentro de nós com as ferramentas. Porque nada, nem ninguém de fora vai resolver a nossa vida. Então, professor Wallace, muito obrigada. Estamos ansiosos e muito honrados por novamente termos em Portugal aguardando-te por si no dia 17 às 19 horas no Instituto Anamiki. E até breve. Até na próxima semana. Até, Ana. Um imenso prazer estar voltando para ir. Com muita alegria que eu estou voltando para a Europa. Daí de Portugal eu estou indo também para outros países. Vou estar fazendo um workshop pela primeira vez na Suíça e na Holanda também. E é sempre uma alegria a gente reencontrar as pessoas queridas que são encontros de vida e que contribuem com todo esse processo de ampliar e levar esses conhecimentos para que cada mais pessoas tenham acesso. Eu sou muito grato pelo seu trabalho também, você e o Carlos. oi? Que assim seja o nosso trabalho também. Sim, sim, sim. Então, dia 17 estaremos aí em Portugal e será um prazer encontrar as pessoas que vão participar do workshop aí. Seja pela primeira vez, sejam pessoas já conhecidas. Um grande abraço, Ana. e até o dia 17 nos reverendo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tá bom. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não estou sabendo aqui como sair. Deixa eu ver aqui. A deixar de querer ter razão porque achar que somos os melhores, que temos sempre razão, não é isso que nos traz felicidade. Então, é muito bom partilhar, é muito bom estar aqui convosco e agradeço-vos do fundo da minha alma como é bom ser e ter sucesso ao vosso lado. Partilhem esta live. Vamos ao máximo tornar a felicidade viral. É um direito que nos assiste a todos. Então, que ela seja real nas nossas vidas. Obrigada pela vossa presença. Amanhã estaremos a iniciar um novo trabalho, um evento único em Portugal, Wake Up Now. Então, Wake Up Now no Hotel Fénix em Lisboa e também vos convido a estarem presentes no curso intensivo o Ho'oponopono que mudou a minha vida, é uma ferramenta que vem do Havai e que o Ho'oponopono é ser sucesso e ter sucesso. Aliás, em empresas é uma ferramenta que eu levo obrigatória para quem quer ser líder, para quem se quer motivar, para quem quer aprender a comunicar. Porque a vida em sucesso é aprendermos antes de comunicar, seja com quem for, comunicar em verdade connosco. Que esta comunicação seja plena e que este mais, este dia, hoje, seja também inspirador, inspirador para outros que nos vejam e que estejam aí em breve também connosco pessoalmente. então até breve Ana Pedroso transformando vidas pelo mundo. Obrigada. Um beijo no vosso coração.